Fala Players! Trazendo hoje novamente Dragonical, um jogo de MMORPG para celular. Então é isso ai, já deixa um like, se inscreve ai para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Estava farmando um set vermelho, acho, para a missão matando bosses. Vamos ver. Com certeza não terminei isso ainda. Olha, recompensas aqui para pegar, beleza. Ok. Tem que pegar aqui o negócio que eu fiquei farmando quando eu estava offline. O jogo está meio que me obrigando aquilo ali. Tá. Vamos ver aqui, vamos, quest de level 130. Aqui eu preciso equipar 3 peças de Gear T3 S5 Red. Isso ai eu posso craftar, posso ir numa Gear Hunt. Primeira vez é grátis. Acho que isso ai não deu nada não. Ou eu posso ir eliminar bosses. Vamos ver um boss de level mais alto aqui, vai. Joliet é um boss de level 140. Mas tem também aqui os F2, olha só. Será que eu aguento essa case aqui? Vamos descobrir. Caracter R1 é necessário, tá? Não posso aqui então. O que que seria um personagem R1? Bom, a Joliet aqui dá né, então vamos nela. Eu realmente não sei o que que é R1 não, velho. Tenho que descobrir. Vamos ver esse boss aqui do level 140 então. Uma arqueira ai, a Joliet. Tem 100 barras de vida, como sempre. Viremos aí um dragão pra dar um dano a mais. Agora ela vira uma... O cara vira uma anja. Temos um pet ali que parece o Inuyasha o bagulho. Parece a... A Arid Law também. Isso ai vamos lá, quase 80 barras de vida, já foi. Ah, vai dar pra eliminar sim. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra ficar mais forte. Bird Quest, Outfit Draw. Primeira vez é de graça. Ganhei... Faço um buquê. Mano, olha essa roupa aqui, da hora né. Tipo um... Uma abelha com uns milho na mão. Coelho... Coelho... Beleza, o que mais que dá pra fazer aqui? Enquanto o boss ai ta sendo eliminado. Total Login da Claim. Olha, no dia 14 dá pra ganhar o Fire Coach. Que é um cavalo ali de fogo azul. Só que eu não logo todos os dias nesse jogo aqui, então... É provável ai que vou perder aquele cavalo ali. Total Login. Ah, ta dando pra pegar de vários dias velho. Seja bem vindo cavalinho. Ativar, que que é isso mano? Confirmar... Como que eu faço pra equipar aquele cavalo? É o que eu quero saber agora. 500 mil de ouro. Parceiro... Personagem... Dragon Souls... Mutecraft... Diagram... Tá dando pra matar de boa esse boss ai né. Ele tá... Tá nem tirando vida. Tá, isso aqui é o meu pet, não é o cavalo mano. Personagem... Personagem... Bolsa... Tem um capetinho aqui ó. Rasia ó. Foi expirado. Renovar... Ih... Isso aqui, toucher 3, eu preciso de uma calça. Talvez seja só a calça que eu precise então. Olha o cavalo aqui. Usar. Está bloqueado ainda. Como é que eu desbloqueei você filho? Feature está fechado. Nunca vem calça, é o que eu preciso. Tier 3 armor. Kick, add, craft. Ah, virou uma arma 5 estrelas. Será que é isso que eu tenho que fazer? Dá pra dar upgrade nisso aqui, seja lá o que for. Aumentou meu poder. Olha a minha bolsa de anjo ali. Isso aqui também é um cálice do dragão. Não entendi porque que eu não posso usar aquele cavalo. Porque que está bloqueado. Caramba, acho que eu estou matando ela de novo. Acabei de matar ela, ganhei aqueles itens. E estou matando de novo. Bom, vamos matar então. Mais uma vez aí. Tir up. Tá. Acho que eu fiquei mais forte sim, viu. Upgrade no anel. Click, add. Isso aí, vamos lá. Caramba. Deu. Ganhei mais poder ainda. O que mais que tem aqui? DS, bio. Isso aqui eu não sei o que que é não, velho. Tem... melhorar gear. Tá mais vinte a minha armadura. Minha arma tá mais dez. Eu não vou melhorar não. Vou melhorar esse capacete aqui porque ele tá... 5 star também, vai. Beleza. Foi pra mais vinte também. Coisas que forem pra 5 star aí eu... Vou tá... deixando mais vinte se conseguir. Tem um milhão e quatrocentos e nove mil de poder. É isso aí, tamo matando lá bem rápido até. Pra um boss lá de 140. Certo que eu sou 182. Que isso, velho. Bugou a câmera do joguinho aqui. Não tô conseguindo afastar mais não. Vou ter que esperar eliminar ela aí. Pra ver se volta ao normal isso. Vamos. Já foram aí várias barras de vida, hein. Uma bolsa de rooster. 5, 4, 3, 2... E... Última barra. Acabou. Cadê os drops? Olha que câmera estranha, velho. Ah, acho que eu não dropei... A tal da calça, não. Então é isso aí, players. Esse foi mais um episódio de Dragonical. Valeu. Falou. E... Até mais. Tá parecendo um Free Fire isso aqui, mano.